Depois de 14 dias internado, sendo 7 deles na UTI, Pedro guarda vivo na memória o momento em que recebeu a boa notícia. Foi numa manhã, logo depois de ter acordado de uma crise, de um problema chamado encefalopatia hepática, o meu médico, o doutor Gustavo, ele chega no meu quarto todo alegre, chegando e falando e aí, bora trocar esse fígado, pegar um fígado novo? Aí não tinha como dizer não, né? Renata também fez o mesmo percurso e esteve lá por duas vezes, mas infelizmente nas duas teve intercorrências e não foi possível realizar o transplante. Mas nada desanima essa batalhadora. A gente tem fé e esperança que tudo isso vai se passar quando um órgão chegar e essa nova oportunidade de vida acontecer. De acordo com a legislação brasileira, em caso de morte somente a família pode autorizar a doação de órgãos. Por isso, há necessidade de falar sobre o assunto. Um doador pode doar dois rins, um pâncreas, um fígado, um coração, dois pulmões, córneas. Então, é isso, a gente precisa falar. A gente nunca sabe quando vai chegar a nossa hora. E a nossa família precisa estar ciente se a gente é a favor ou contra o transplante, é a favor ou contra a doação de órgãos. Mato Grosso do Sul ainda não conta com a estrutura necessária para fazer o transplante de fígado. E os pacientes precisam se deslocar cerca de 900 quilômetros, até Sorocaba, no interior de São Paulo. Estado que faz a regulação na fila de espera. Da parceria entre médicos, ONGs e hospitais, como o Hospital do Pênfigo de Campo Grande, só este ano já foram 13. Os estados, como o nosso, que não tem o transplante de fígado, ele garante a ida desses pacientes, mas garantir só a ida não resolve o problema de saúde pública, porque a gente precisa encontrar esses pacientes, a gente precisa cuidar desses pacientes. As condições sociais desses pacientes, muitas vezes, são tão limitantes que dar a passagem ou não não garante que ele vai chegar até o transplante. Então, assim, a doação de órgãos, ela evita a morte dos pacientes que chegaram nessa situação. O transplante, ele é indicado, basicamente, em quando o paciente, se ele não transplantar, ele vai falecer.